. 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 Eu sou a trouxinha, mas minha nome é Kofi Chacamba, eu quero agradecer aqui, eu quero agradecer aqui. Pris, enfim, eu sou a... Your name's your brother is Boa Kachina, o nome do senhor, eu estou a falar inglês na internet. O que é isso? 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 Não é isso? Não é isso? O que 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 é isso? Aplicação? Ok, a aplicação... Você sabe... Aplicação... Ok... Que Deus te abençoe. Isso é meu aplicação. Mestre, o que você disse? O que você disse? Aplicação! Aplicação! Just assim! Fácil? O que você disse? O que você disse? Mestre, eu me chamo assim. Eu te deixo de dizer que eu estou nessa. As vocês são contes. Eu te deixo... Eu deixo a informação. Eu deixo a informação. Eu te digo... Não tem jeito... Certo. Quem você disse? Mas o Manda Brice, o pitivo de samo. É, eu sásmai, vávou a pessoa. Manda Brice, jovem vem e a eu imame. Manda Brice, não é comido em mim,수 bem? Sim, porque eu não estou comendo. Nós spomos aqui, sendo cedo ainda maisé. O que é isso? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. – Não é tão forte forte antes de me fazer. – Eu não me conheço antes de mim. – Eu não sei nem a gente. – A gente não me conhece como a mãe. Mme, você quer fazer o meu filho? Mme, você quer fazer o que é? O que é? O que é? Forne, Forne, não Forne, Forne A S P E W M Forne A A P P S T E E você quer dizer? E você quer dizer? Eu quero dizer Mme, eu quero dizer Mme, eu quero dizer Mme, eu quero dizer Eu crowds e eu quero dizer Mas os meus filhos são assim Estão me서�ando Estamos fazendo isso Portanto Obrigado Menossa Points Eu Отendendo isso Eu contendo commencer na minha mãe Porque eu quero dizer Mушка para vir eu Mangeriona não os dizer Mas eu pôr comigo Nireumo, você quer dizer Mães? Mães? Eu não quero, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Ei, madame, em primeiro lugar, eu quero agradecer você e Deus te abriu. Fiquei Preciente. Eu só quero agradecer você. Também cuidado. Eu não quero que eu prefere algo. E aí, madame, como eu estou dizendo, E aí, Deus te abençoe, porque não todo mundo é só uma pessoa que vem para a vacância e a pessoa é correta. Eu estou apreciado. Você entende? Então, eu estou aqui. E aí, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Por favor, não, não, ele vai para eu. Fique com muito boas. Aqui, eu vou para ela. Aqui, ela vai para ela. Aqui ela vai para ela. Ei! Wow! O que é isso? Eu tenho um pouco de pães. Eu tenho um pouco de pães. Eu tenho um pouco de pães. Estou bem com 50-50.